O pescador italiano, Partianico Vincenzo, estava no mar numa manhã de 2022, quando avistou um barco com 24 migrantes que tentavam atravessar de África para a Europa. Dirigiu-se a ele e, sendo há por isso, os migrantes estavam a saltar para o seu barco. Não havia mais nada a fazer senão ajudá-los, diz ele. Pensei nas suas famílias. Pensei muito no facto de só estarmos nesta terra uma vez e de nos devermos ajudar uns aos outros. Tentei fazer tudo o que podia. Vincenzo não é o único residente de Lampedusa que se tornou um salvador acidental de migrantes neste mar. Aqui, os pescadores, juntamente com as autoridades italianas, recolhem migrantes quase todos os dias. Cerca de 95 mil migrantes chegaram a Lampedusa durante 12 meses, a partir de 1 de junho de 2023. Desde janeiro, o governo italiano pôs em prática uma nova política, conhecida como Plan Mattei, para tentar conter o fluxo. A Itália espera que o plano redefine a sua relação com a África, estimulando o desenvolvimento e a criação de emprego e dissuadindo os migrantes de deixar os seus países de origem. Madalena Procópio, do Conselho Europeu de Relações Externas. É exatamente isto. É exatamente isto, utilizar fundos públicos para melhorar o clima de investimento. A África precisa de investimentos. A questão da migração irregular é uma das principais preocupações da primeiro-ministra italiana, Georgia Meloni, que precisa de apaziguar os eleitores da extrema-direita que elevaram ao poder há dois anos. Se funcionar, os analistas dizem que a abordagem orientada para o desenvolvimento pode tornar-se um modelo para o resto da Europa. Nenhum país europeu é capaz de competir com outros atores internacionais. China, países do Golfo. Em Lampedusa, que fica mais perto da Tunísia e da Líbia do que a Itália continental, os ativistas dizem que algo tem de mudar. Matilda Etzako da Maldusa. Porque não deveria acontecer que, nestes anos, haja pessoas a chegar pelo mar Mediterrâneo. É tão perigoso e tão arriscado, e há muitas, muitas pessoas a perder a vida ou estão a perder familiares ou amigos. Etzako discorda das atuais políticas da Itália e de outros países da Europa que financiam as forças de segurança dos Estados africanos que, por norma, afastam os migrantes. Vincenzo diz que gostaria de ver mais cooperação para acabar com as perigosas tracias marítimas e aliviar a pressão sobre os residentes de Lampedusa. Para mim, é muito normal não ver essas mortes. E se a comunidade internacional chegasse a um acordo, estou convencido de que muitas mortes poderiam ser evitadas. As autoridades dizem que mais de 3 mil pessoas morreram ao tentar atravessar o Mediterrâneo no ano passado. Os ativistas dos migrantes acreditam que muitas outras não foram registradas.